Música Vamos falar agora sobre um conceito importante que é a indutância, né? Vocês veem uma das consequências da lei de Faraday, né? Eu consigo passar a corrente do circuito por outro usando a lei de Faraday, né? Se eu tenho que ir em enrolamento, certo? E tem aqui um enrolamento aqui próximo, né? Eu estou construindo aqui o que a gente chama de transformador, né? Certo? Se eu passar a corrente e descer por aqui, nada acontece lá de lá, certo? Porque se eu passo a corrente aqui, eu gero um campo magnético que passa aqui por dentro, certo? Mas eu não produzo nenhum efeito, além de passar o campo aqui por dentro, não produzo nenhum efeito lá de lá. Agora, se essa corrente variar com o tempo, certo? Então, eu tenho o que, né? Eu tenho um campo magnético variante com o tempo que fica passando por esse enrolamento aqui. E, pela lei de Faraday, eu vou gerar uma corrente de saída, chamada de I-O, certo? Altos. De T, né? Então, dessa forma, eu transformo, né? Eu faço um transformador, né? A lei de Faraday pode ser usada para isso, por exemplo, certo? É assim que... Esse é o princípio do transformador, né? Então, eu preciso de uma corrente variante com o tempo, certo? O grão de acoplamento entre circuitos depende de algo que se chama indutância. Indutância, como o nome está dizendo, Quanto é induzido, né? Do circuito para o outro, né? Sabendo que todo esse circuito diz, eu sei Eu posso saber quando eu vou transformar, né? Eu posso querer que a corrente seja a metade da outra corrente, certo? Então, eu projeto o meu sistema de forma que isso dê certo, né? Então, é importante introduzir esse conceito O conceito é associado a fluxo inlaçado ou a energia É mais fácil determinar a indutância usando a energia Do que usando o conceito de fluxo inlaçado Que é complicado de se determinar, certo? Observe que é complicado Isso aqui é um enrolamento, né? Imagina um solenóide, certo? Eu tenho que saber o caminho fechado Subtenido por esse enrolamento aqui, certo? Para saber o fluxo inlaçado pela área Desse caminho fechado Que é difícil, às vezes, né? Então, às vezes é difícil calcular essa questão de fluxo inlaçado, certo? Muito bem Então, para a gente poder introduzir o conceito de indutância Suponha que nós tenhamos aí vários circuitos Se com corrente Nós sabemos Isso aqui é corrente DC, por enquanto, né? A indutância vai ser definida no contexto de corrente DC Mas pode ser usada para você determinar o complemento de correntes Variantes do tempo, correntes alternadas, certo? Então, suponha que você tem N circuitos, né? Você tem aí A gente pode calcular a energia desse sistema Porque agora a gente sabe calcular, né? Vamos admitir que nós estamos no regime linear Certo? Se a gente vai falar de indutância não linear, né? A gente pode introduzir primeiro esse conceito Então, a energia do sistema, do ponto de vista da fonte do campo, né? Essa é a integral de volume No volume de corrente Só que as correntes estão em filamentos, certo? Então, o volume, se você tem vários micro-circuitos desses, né? Tem um circuito Aqui está outro Aqui está outro Aqui está outro Aqui está outro O que você quer fazer, né? Eu quero calcular a integral nesse volume Que contém esse circuito aqui, certo? Só que essa integral vai dar zero em mais lugares Só vai dar contribuição sobre o circuito Vai dar uma contribuição sobre essa situação de transmissão desse Mais aqui, mais aqui Vai ter uma soma, né? Mas, rigorosamente, a expressão original que eu tenho É integral de volume Pego todo o meu circuito Calculo a integral de volume Eu devo calcular corretamente a energia, certo? Essa é a expressão original Mas aqui, o que acontece? O J, né? Olha uma seção transversal dessa, certo? Um circuitozinho desse, né? Aqui está O iésimo circuito, certo? O iésimo circuito, né? Então, nesse iésimo circuito Aqui é a seção transversal, né? Você tem aí um elemento J, D, V Que é a expressão integral, certo? Aqui, ó J, D, V, né? O que é J, D, V? Eu já acabei de fazer, né? É a seção transversal Delta A Vezes um comprimentozinho diferencial Delta L, né? Então, isso aqui vai ser J Delta A Delta L Como isso aqui é muito fino, certo? O J está alinhado na direção do tubo Do fio, né? Essa natureza vetória passa pra cá E fica aqui do que eu fiz O processo reverso, né? J, Delta A Delta L vetor, né? Isso aqui é o quê? A correntezinha aí Do iésimo circuito Se esse aqui é o iésimo circuito A corrente no iésimo circuito Delta L é associado ao iésimo circuito Então, aquela integração Resume-se, né? A esse... Calcular essas quantidades aí Então, aparece isso aqui, ó E você tem vários circuitos Pra o iésimo circuito Eu teria I, D, L Certo? E o A sobre esse elemento Do circuito, certo? Na realidade, a expressão original De onde a gente partiu Pra calcular a energia Certo? Então, você tem aí A circulação de A Né? Então, tem a soma Desses tempos Então, seria essa fonte Calcular a energia Isso aqui é o quê, né? Teorema de Stokes Certo? Observem C é o caminho do iésimo circuito S é a subtendida Por esse caminho Você tem a rotacional de A No iésimo circuito D S Né? Isso é o quê? O vetor B Associado a esse potencial vetor Que dá o fluxo Enlaçado pelo iésimo circuito Então, o que aconteceu aqui? É a energia Se vocês olharem Vai ser isso aqui Dá o fluxo Enlaçado pelo iésimo circuito Então, dá o produto Fluxo enlaçado Na corrente do iésimo circuito Né? Essa expressão simples aí Certo? Ok? Observem, no entanto Que O campo Pra calcular o fluxo No iésimo circuito Vamos olhar pro circuito aqui Esse aqui É só o iésimo circuito Sozinho Né? Em que circula nele Uma corrente I I E esse Iésimo circuito Ele tá passando por ele Um campo B Total Né? E esse campo B Me dá, então A integral, né? Na superfície Si Que é essa aqui Esse é o fluxo Enlaçado No iésimo circuito Só que B É a soma dos campos De todos os outros Circuitos Inclusive ele também Certo? B é a soma De todos os circuitos Soma dos campos Produzidos Pelos circuitos individuais Certo? Soma de Pra não fazer confusão De J Igual a 1 até N Né? De BJ Onde BJ É o campo Produzido por um único circuito O J é o circuito Que me produz Na contribuição BJ Certo? Então É O que vai acontecer aí? Se você fizer isso aí O fluxo no iésimo circuito Vai ser a integral No iésimo circuito De soma Né? Vou botar a posição aqui fora De J Igual a 1 até N Incluindo o campo Do próprio circuito Né? O campo total Soma de todos os campos BJ Escalar DS Isso aqui é o que? É o fluxo Enlaçado Pelo iésimo circuito Devido ao Jésimo Campo Tá? Né? Estão olhando aqui Certo? Exatamente essa expressão aqui O campo O J é o circuito Produz no iésimo circuito Uma contribuição Psij de J De fluxo Que é calculada daquela forma Ou De acordo com essa expressão aqui Né? Então Esse é o fluxo Produzido No iésimo circuito Devido ao J é o circuito Calcular o campo Só do J é o circuito Sobre Essa área do iésimo circuito Dessa expressão Né? E observe que Né? Essa expressão O campo do J é o circuito Só depende da corrente Que circula no J é o circuito O resto é geometria Ou seja O fluxo Enlaçado Pelo iésimo circuito Devido ao corrente No J é o circuito Pode ser escrito Como um fator geométrico Pois a corrente No J é o circuito Certo? Esse parâmetro geométrico É o que a gente chama De indutância É quanto Essencialmente No transformador É quanto De um circuito Vai induzir no outro Certo? Aqui não existe Indução nenhuma A gente só está calculando Energias acopladas Certo? Quantos pedaços De campo de um Entra no loop Do outro Certo? É isso que a gente está calculando Mas na prática Esse parâmetro Vai medir Quanto de corrente Eu vou gerar Quando eu trabalhar no tempo Uma corrente no outro circuito Então a importância Esse parâmetro Se dá devido a isso Essa unidade Se você olhar Esse aqui é o Heber Isso aqui é Ampere E a unidade L é o que? O Heber por Ampere Que é o N No sistema internacional Unidade de indutância Certo? Bom, e aí você pode calcular Agora, substituindo Isso aqui É quem? Isso aqui é L I J Corrente no J E do circuito Então você tem a expressão Para a indutância Desculpa Para a energia Se eu voltar para trás Aqui, certo? Só jogar agora Isso aqui é uma soma I Tem outra soma J Uma soma dupla Certo? Vai aparecer aí Então essa expressão Para a energia Energia do sistema Especificada Se você conhecer as correntes Nos vários circuitos As indutâncias Mútuas Você tem a energia do sistema Sistema de Sistema de De vários circuitos Diferentes Certo? Isso aqui pode ser Separado Quando I Igual a J Você tem I I No caso Você tem I ao quadrado Certo? Então você tem uma contribuição Própria Digamos assim Mais Uma contribuição De termos De elementos diferentes Inclusive diferentes Então esse é Autoacomplamento De circuitos Dele mesmo Isso aqui é O acomplamento De circuitos distintos Certo? Você também pode escrever Essa expressão assim Então vocês Começam a ver A aparecimento Daquela expressão Meio de L2 Que a gente Conhece De termos de circuitos E esse outro termo Também pode ser escrito I de frente de J Tem um fator de meio Se eu botar J Maior do que I Eu não preciso Desse fator de meio Porque eu não vou contar Duas vezes Se eu vou contar uma vez Por exemplo Aqui eu teria L12 E 1 e 2 Mais L21 E 2 e 1 Certo? Tem um fato Que eu estou usando Aqui para chegar Nessa expressão É que o fato Que L12 É igual a L21 A gente vai ver Já que isso é verdade Certo? Então se isso Não fosse verdade Eu já não podia Fazer isso Mas isso é verdade Então Então eu somo Esses dois Esses dois são iguais Então a soma Vai cancelar o fator de dois Por isso não tem o fator de dois Aqui Então se eu botar só I valendo de 1 a N E J Está sem maior do que I Eu não preciso Desse fator 1 meio Aqui na frente Então essa é a expressão Alternativa E o L e J É chamada Indutância mútua Entre esses circuitos de J E O L e I É chamado De autoindutância Do circuito I Ok? Então essa é a expressão De energia E aí aparece A definição De energia Em termos de energia Observem que Ele pode calcular Todas essas coisas Você pode calcular Indutância Certo? Deixa eu botar aqui A expressão Que está Originalmente definida Só para a gente ver Aqui Está aqui Essa é a definição O fluxo Que o circuito J Produz No circuito I É a indutância mútua Vezes a corrente No circuito J Certo? Ok? Ele pode calcular Então Usando essa expressão E voltando Para o A Ou usando o B No caso Certo? Então eu posso calcular aqui Fluxo No circuito I Devido a corrente Do circuito J É o campo Do circuito J Enlaçado Do circuito I Que está aqui Mais uma vez Isso aqui Se quiser calcular Da rotacional De A DS Que dá A circulação De A Isso aqui é o que? Potencial vetor Do J É o circuito Integral de linha Desse potencial vetor No I É o circuito Certo? Isso aqui Tem uma expressão Que a gente conhece Potencial vetor Do J É o circuito No sistema Isso aqui Tudo no vácuo Está falando de sistemas lineares Por enquanto Todo mundo está no vácuo Depois a gente vai ver As implicações De meia material Certo? Então todo mundo está no vácuo Parece um misero aqui Aqui é a expressão convencional Certo? Então se eu jogo aqui Eu tenho O fluxo enlaçado Né? Essa expressão Integral dupla De linha Né? Mas o importante Dessa expressão Não é nem Usar ela Para calcular alguma coisa É mais de perceber Que o L de J Certo? É da expressão Que ela independe Da ordem em J Se eu trocar I por J aqui Nada muda Se eu trocar I por J aqui O módulo Não muda de sinal Certo? Então L de J É igual a L de J aí Então essa propriedade Num sistema Recíproco Num sistema Em algumas situações Isso não é verdade Né? Mas a gente está falando De sistemas convencionais Em que Meia linear Né? Homogênese ou próprio Então a indutância mútua Ela é independente Certo? Da ordem Né? Muito bem Vou fazer um cálculo Aqui de indutância Né? Usando o ponto de vista Do campo Né? O cilindro de indutância É Pode ser calculado Para várias situações Né? Sabendo a energia Do sistema E a corrente Que se segura no sistema Calculando a indutância Do sistema Né? Por exemplo Supremo se tem um cabo Coaxial Coaxial Usado para muitas coisas Né? Para transmitir Microondas Por exemplo Né? Para Você usa um cabo Nesse laboratório Direto Que tem um condutor central Um preenchimento de elétrico E uma malha de terra Por fora Mas essencialmente O cabo Coaxial É isso Uma malha de terra Sistema condutor Olhando de frente Um meio de preenchimento Vamos admitir Que seja o vácuo No caso Aqui Né? E uma corrente Distribuída no condutor central Aqui Por simplicidade Pode admitir Que essa corrente Está distribuída Uniformemente Então você tem aqui O eixo X O eixo Y E saindo do quadro E não entrando Né? O eixo Z Certo? Admitindo que Essa casca Tem uma espessura Muito pequena Então não vai ter Energia magnética Dentro dessa casca Né? Energia magnética Existe Onde existe campo No ponto de vista do campo Certo? Então onde é que vai ter energia Onde é que vai ter campo Aqui nesse sistema Né? Essa corrente circula Vai ter campo aqui dentro Do condutor Vai ter campo entre Os eletrodos Dentro do condutor central E externo Aqui vai ter campo Mas a casca é tão pequena Que o volume é zero Então a gente não precisa Se preocupar com essa Contribuição Mas aqui circula Indo uma corrente I E voltando por fora Uma corrente I também Né? No sentido oposto Né? Então se aqui está saindo Aqui está entrando corrente Né? Nessa caixa O que a gente precisa Para calcular a energia? A gente pode calcular A energia do sistema Esse sistema tem Uma indutância própria Certo? Então Não tem indutância Mútua associada Aqui É um circuito único Né? É ele mesmo Ele tem uma indutância Né? Então ele teria Uma energia Dada por um meio De quem? L I Ao quadrado Então se eu calcular A energia do sistema E eu sei a corrente Porque eu sei a densidade Vou calcular a indutância Ok? Só que Esse cabo Vamos admitir Que ele seja muito longo Né? Se a gente usar a hipótese Que ele é infinitamente longo É uma energia infinitiva Certo? Então Aqui está o cabo Seção transversal dele Certo? Condutor central Né? Condutor externo Posso alinhar aqui Se eu quiser Talvez Certo? Contalinhado Né? Aqui está o condutor interno De Diâmetro Né? 2A E o externo De diâmetro 2B Né? Quer dizer O raio do condutor interno A O raio do condutor externo B O meio do preenchimento Aqui é M0 E aqui é o condutor central Em que a corrente flui No sentido Do Z para cá Por exemplo Certo? Então observem Se esse condutor For infinitamente tenso Se esse cabo For infinitamente tenso É energia infinita Né? Então o que eu vou fazer É determinar A energia Numa seção Longitudinal Certo? Só nessa seção Eu quero saber A energia Nessa seção aqui Como um todo Certo? É um pedaço Cilindro De comprimento Delta Z Para esse comprimento A energia magnética Armazenada Vai ser Uma energia finita Delta W Certo? Né? Então a energia Nesse pedaço Delta W Vai ser A indutância Né? Desse sistema Vai ser só um pedaço De indutância total Que é um Delta L E dois E Obviamente A energia aumenta Linearmente Com comprimento Né? Essa indutância Também vai aumentar Linearmente Com comprimento Então qual é a energia? O que eu preciso saber? Quem é o campo Dessa distribuição Corrente Admitindo que a corrente Esteja uniformemente Distribuída Né? Faço um exercício De calcular o campo De um campo axial Que é um exercício De magnetostática Né? Leia de ampere Leia de ampere Problema de alta simetria Você pode determinar Os campos E você vai ver Que o campo Aumenta linearmente Com a variável R de cilíndricas Dentro do condutor Interno E o campo É azimutal Certo? O campo faz isso Certo? Eixo Z Mais uma vez Saindo Então o campo Circula No sentido Imaginando Seu polegar No sentido Do eixo Z Sentido anti-horário No caso E Aqui nessa região Externa Entre A e B Então isso é Dentro do condutor interno Isso aqui seria Na realidade Na R maior ou igual a A Isso aqui seria A menor ou igual a R Menor ou igual a B Certo? Então o campo Cai com Sobre a distância Distância Que a gente fala aqui A distância medida Né? Do eixo Z Até um ponto Na direção Autogonal Eixo Z Na direção radial De cilíndrica Isso Tá? Então aqui está o campo H fora E o campo H dentro Né? Então do lado de fora Ele cai com Sobre R O campo B Por sua vez Né? Também, né? Ele é Onde me diga Que o condutor Tem a mesma Permeabilidade do vácuo Por simplicidade Né? Mi zero Então é só Multiplicar por mi zero O campo B Então você tem As coisas necessárias Para calcular a energia H e B, né? E lembrando a vocês Que a energia é o quê? O meio Da integral de volume De B Escalar H No caso Especificidade Nosso volume Vai ser só Um pedaço De comprimento Delta Z Isso aqui vai dar Esses campos Não dependem de Z Isso aqui vai dar Um meio De delta Z Pegar uma área transversal Só num corte De B Escalar E no elemento de área Vocês sabem que O elemento de área Vai ser o elemento de cilíndrica Né? D R O elemento de área E aqui aparece um R De fi Então integral em R De R De R Em fi De De fi Esses campos Dependem só de R Certo? Então Calculem Faça exercício em casa Para calcular Certo? Então você tem a energia No comprimento São essas integrais Aí, ó R De R Aqui apareceu Dois pi Com dois Ficou pi Certo? Então integral Aqui é uma função BH interna Função externa Ao condutor Depois de alguns Né? O cálculo Você obtém Esse resultado final Que é a energia Por unidade de comprimento Dada para a suspensão Né? Proporcional ao quadrado Da corrente Como deveria ser Você não pode obter O resultado que é O cubo da corrente Ou linear com a corrente Porque a energia Vai com o quadrado da corrente Certo? Tem que ir Porque BH é linear com I Né? BH é linear com H H é linear com I Que tem que dar o quadrado Certo? E daí você tira a indutância Né? O meio de L2 Por isso que aparece O 4 vira 8 Você obtém Dois termos Um que depende Da geometria A razão B sobre A Quão grande é A distância Dos eletrodos Mais ou menos E um que não depende De geometria nenhuma Esse aqui está associado A parte interna Do condutor Central Que é o que a gente chama De indutância interna Né? Ela é constante É M0 sobre 8π E a indutância externa Ou seja Entre eletrodos Externa aos condutores Essa que depende Da geometria Né? Se B for muito próximo De A Essa quantidade Vai para 0 Certo? Tá? Vou dar uma Mais ou menos Certo? Ok? Então essa é a expressão clássica Para fios Que não são Observem essa expressão aqui Certo? Essa é a expressão Que engenheiros Usam muito Para saber Bom, qual é a indutância interna De um fio retilíneo Certo? De raio A É mais ou menos isso Certo? Mais ou menos isso aqui Certo? Certo? Por exemplo Só para completar aqui A aproximação Que nós engenheiros Fazemos em algumas situações Se a gente está com pressa De calcular as coisas Bom, deixa eu pegar aqui Uma espira Certo? Deixa eu tentar desenhar melhor aqui Uma espira Seção transversal aí Né? Qualquer Certo? Tem isso aí Né? Vou desenhar aqui Mais ou menos Certo? Digamos que a seção transversal Da espira aí Seja Tem a raio A Né? Bom, qual é a indutância De essa espira? Né? Bom, a indutância interna Dela vai ser o quê? Mi 0 Sobre 8 pi Mais ou menos Né? Aproximadamente A indutância interna De um condutor Aquilo é a plenidade De comprimento, né? Vezes 2 pi Raio Aproximadamente O raio R 2 pi Então a indutância De essa espira É mais ou menos isso Não vai ser exatamente isso Mas vai ser muito próximo Disso Então Nosso trabalho Como aprender Essas coisas De A nossa base Né? Quanto mais Sedimentados Nós tivermos A base Dos temas Teóricos Do curso A gente vai mais Ter propriedade Para saber calcular Coisas Aproximadamente Assim rápido Né? Porque sabe um pouquinho A teoria Tá certo? E ah Isso aqui Posso fazer essa aproximação Razoável Tá certo? Melhor que 10% Com certeza Você vai ter Você vai ter Você vai ter Indutância De uma coisa De qualquer Formato Você tem como calcular Existem expressões Séries Né? Você pode determinar Não Você tem expressão Teórica Ele usa E calcula Computacionalmente A expressão Agora vai ser Muito próximo Disso aqui Que eu falei Tá? Então se você não tem Essa expressão E precisa realmente Resolver um problema E estimar um projeto Que você vai fazer Você fala Que dimensão Vou fazer Bom, deixa eu estimar A indutância De esse sistema Que vai ser Vai ser mais ou menos isso Você já tem um ponto de partida Para poder projetar E depois refina Mas para fazer um projeto Para saber se é viável Se não é Você tem que saber Fazer essas continhas De Que se chama de Back of the envelope calculation Calculation Calculo de envelope Certo? Ponta de envelope São muitos fatores Que o sinal Alteram Não Aqui você sabe Que vai depender De que? Vai depender De geometria Raio Interno E Raio Da seção transversal Não 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 Você tem que levar em consideração Que o campo O campo tem que ser calculado exatamente O que Então Em referência Tem mais parâmetros Que sejam colocados ali Na expressão Se tem Algum parâmetro a mais Uma expressão Que a gente aprende aqui na teoria Não deixe o meu patro de cá Por exemplo É isso que eu digo É isso que eu digo Você fala parâmetro de que? Parâmetro de construção, é? Sim Isso que eu estou falando Os parâmetros São esses parâmetros Que aparecem aqui A geometria em si, né? Não tem mais nada Só Agora não vai ser essa função simples Vai ser R ao quadrado Mas logo não sei o que lá Vai aparecer uma expressão Mais complicada Entendeu? Ok Bom, para concluir É Cadê a minha hora aqui? Eu não estou vendo Sumiu? Estava vendo a hora agora Aqui Ela desapareceu Era no PDF Ah, não foi dessa Ainda bem que você observou No PDF lá 527 Aí no interno aparece o misérico Quando se considerou E a permeabilidade do É Do condutor é a mesma Que em geral É verdade É um meio Se ele fosse o meio Mais magnético Isso é diferente Mas o meio Não magnético Tem a permeabilidade Um condutor tem a permeabilidade Próximo da do ar Segundo aspecto importante Para ele considerar Primeira coisa Que ele falou Até agora Uma coisa que vai modificar As equações originais É a lei de Fara Apareceu uma conexão nova Entre campo elétrico e magnético Segunda conexão Já existia Só que ele não falou Essa conexão já apareceu Quando se tratou De condição elétrica Que é o chamado Princípio da conservação da carga O princípio da conservação da carga Tem consequências Que a gente não Desplorou Então é disso que ele vai falar Corrente de deslocamento Algo que advém Nesse princípio Simples Carga no sistema Isolada e conservada O que quer dizer isso? Você tem um volume Limitado para uma superfície sigma Suponha que a carga Se o volume seja Q A carga que flui Através da superfície Tem que corresponder Aumento ou Diminuição da carga total do sistema É só isso Ou seja Se flui a corrente I para o exterior Desse sistema aqui É porque isso quer dizer Por exemplo Se sai carga Se é positivo DQDT é o que? Positivo ou negativo? Negativo Se for positivo Se for positivo DQDT é negativo Está saindo Está consumindo carga A carga está saindo Então a relação Entre a corrente que sai E a carga que está dentro Não é aquela DQDT Da corrente que flui Na sensação traversal Não é isso que a gente está falando Da carga que está dentro Do volume Então a relação é essa aqui Corrente que sai É igual a menos DQDT Isso aí em termos Das grandezas de campo Quer dizer A corrente que sai É o fluxo de J Na superfície Fechada a sigma Ds é para fora Porque a corrente é para fora Ds está para fora E não para dentro É menos DQDT Da densidade de carga Dentro do volume Certo? Essa é a equação Isso aqui é o princípio Da conservação Da carga De forma integral Isso tem implicações Na forma diferencial Certo? Observe que a letra Que eu estou usando aqui É uma letra ligeiramente diferente Esse J aqui Não é um J reto Certo? A gente vai ter letras Diferentes Para campos variantes do tempo Campos DC Ou campos fasoriais Vão ser letras retas Grandezas que valem no tempo Vão ser essas grandezas Com esse tipo aí Diferentes Certo? Observe o seguinte Mais uma vez Essa integral pode variar Porque eu estou mexendo No volume também Que nem eu fiz lá Um circuito de corrente No caso ali de fora Se mexendo no espaço Ou porque roubo Em si Varia algum tempo Certo? Fixando a geometria E eu indo Usando o teorema De Gauss Teorema da divergência Certo? E fixando a geometria Então isso aqui Vai virar uma derivada Parcial de Rho Combinando essas integrais São integrais de volume E fazendo V Virar delta V Eu chego Na forma diferencial Do princípio Da conservação Da carga Isso foi explorado No curso Era do Marquinhos 1 Capítulo 4 Essa equação aí Equação na continuidade Também chamada Certo? Isso tem implicações Nessa equação A gente não A gente fala assim Bom Por isso que a gente falou No regime estacionário Isso aqui é zero Certo? Daí você tem Divergente de J Igual a zero No regime estacionário As linhas de J São linhas fechadas Com a existência disso Pode surgir Como está surgindo aqui Uma corrente Uma linha de corrente Saindo Certo? Isso é um exemplo Aqui as linhas Tem fontes Começam em algum lugar Certo? E saem Isso pode acontecer Desde que o Rho Vale no tempo Se o Rho Não vale no tempo Aí as linhas São fechadas Que a gente falou Até agora Então Isso tem consequências Vamos olhar Quais são as consequências Principalmente Na lei original Na lei de Ampere Vale no regime estacionário No regime estacionário Nós tínhamos Essa equação aqui Certo? Lei de Ampere É um regime Estático, né? Ora Se eu calcular O divergente Disso aqui Eu tenho o que, né? Estou falando agora As grandezas Variantes do tempo O tacional de H Igual a J É na lei original Eu calculo O divergente De ambos os membros O que acontece Ah, desculpe De H, né? De H Da divergente de J, né? Ora Isso aqui é uma identidade Vetorial muito conhecida Isso aqui é sempre zero Então O que está acontecendo aqui? Zero Igual a divergente de J Mas sabe que Divergente de J Não é zero No caso geral Pelo princípio Da conservação da carga Isso aqui é diferente de zero Então existe um problema Aqui Existe um paradoxo A lei original No regime estacionário Não é válida Em geral A lei de Ampere Você precisa corrigir isso Isso é o que Maxwell na verdade fez Ele não vai corrigir nada Quem corrigiu foi Maxwell Certo? Ele que introduziu a correção da equação da lei de Ampere Então ele imaginou Que existia um elemento adicional na lei de Ampere Uma outra densidade Isso aqui é Ampere por metro quadrado Uma outra densidade Que chamou de Densidade de corrente De deslocamento Então ele quer colocar esse termo de forma que eu possa não violar ambos os membros dessa equação Então se eu calcular o divergente agora Isso aqui é zero de fato Como tem que ser Pela nossa Naso vetorial Isso vai dar o que? Divergente de J Mais Divergente de JD E com base no princípio da conservação da carga Se isso aqui vale menos Derrô dt Imposto pela conservação da carga É porque essa nova grandeza Tem que satisfazer essa outra equação aqui Então JD tem que satisfazer essa equação O que quer dizer isso aí? Vamos buscar a conexão Quem é JD então? Vamos ver JD tem essa propriedade Vai encaixar agora Divergente de JD É D D É mais D Rô dt O divergente de J é menos D Rô dt Mas eu sei que o Rô Está relacionado ao divergente de D Certo? Que não Não existe nem uma lei que tenha mudado essa lei aqui Original A lei de Gauss A lei de Gauss permanece válida Certo? Nada mudou Então Se eu Jogo Divergente de D Aqui nessa equação Fica D DT Divergente de D E eu posso combinar Dois divergentes O de JD E o DD DT Certo? Então o resultado é isso JD tem que ter essa propriedade O divergente desse vetor Tem que dar zero Certo? Ora Um vetor que tem divergência zero Certo? Então quer dizer que esse vetor aqui Pode ser dado por esse Mais alguma coisa Que tenha divergência zero Então a expressão geral Para o JD É o que? D, D, DT Mais alguma coisa Certo? Que tenha divergência zero Qualquer coisa Onde a gente Introduz esse vetor aí Certo? Vetor Isso aí parece um V Mas é um U Certo? Eu acho que é um U É um U Certo? É um U Um V diferente disso aí Isso aqui é um U Nessa fonte Então esse vetor aqui Se ele tiver divergência Porque veja Um vetor Que é dado pelo rotacional De outro vetor É um vetor que tem Divergência zero Certo? Então esse vetor adicional É um vetor que tem essa propriedade O vetor de divergência zero Pode ser escrito dessa forma Isso pode ser O meu JD C pode ser escrito dessa forma D, 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 T Mais um Um vetor adicional Que depende de outro vetor Qualquer Esse vetor pode ser qualquer um Certo? Qualquer vetor Eu posso adicionar aqui Né? Eu posso escolher Observe que nada Eu posso escolher qualquer vetor Nenhuma escolha Qualquer escolha que eu tiver Não vai alterar A propriedade O princípio de consideração Da carga Né? Então eu posso ter liberdade De escolha desse vetor Né? Então se escolher E ver Tal que o rotacional D zero Esse termo aqui Simplesmente desaparece Né? Porque Ele existindo ou não O divergente dele dá zero Então Marx sempre me postulou Porque esse termo adicional É esse D, 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 T aqui Certo? E a questão é Com esse postulado As experiências Né? Futuras que apareceriam Comprovariam isso ou não? Né? E de fato comprovaram, né? Experiência de hertz Né? De transmissão De radiação, né? De várias experiências A equação Termo adicional é esse Porque na realidade Não importa Quem seja Esse vetor adicional Ele tem divergência zero E as equações De Marx Especificam, tá certo? A divergência desse vetor Certo? Então não tem importância Isso aqui na realidade Não faz nenhuma diferença Certo? Ou se ficar com uma coisa Que não tem Não tem nenhuma informação A respeito Basta zerar ela Certo? Ela não traz nenhuma contribuição Então esse é o termo Que faltava Introduzir, né? O JD A densidade de corrente De enrogamento É dada pela taxa De variação do tempo Do vetor de enrogamento elétrico Do vetor de densidade De fluxo elétrico Com essa inclusão A equação A lei de Ampere Muda, certo? Agora pra Potacional de H Igual a densidade De corrente convencional Mais a densidade De corrente de enrogamento Que é quem? D, 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 T Certo? Se você calcular Bom, quem é A forma integral disso É o que? Integral de HDL No caminho fechado Eu vou botar assim Pra ficar mais fácil É a corrente I convencional Certo? Mais Onde I é a integral de J, D, S Mais a corrente de enrogamento E D Que aparece Certo? Isso resolve Esse paradoxo Do capacitor Certo? Pra mostrar claramente Por que esse elemento Tem que existir Certo? No caso Valente do tempo Se eu calcular A integral de HDL Nesse caminho fechado Aqui Certo? Eu posso usar Como área Limitada Uma pergunta? Eu posso usar Como área limitada Pelo caminho Tanto essa área S1 Que pega Passa por um pedaço Do condutor Aqui Certo? Que tem um elemento Passa aqui Que tem uma corrente física Passando por aqui Mas posso Por exemplo Usar Essa área Que passa Por dentro do capacitor E que não tem corrente Física Passando por aqui Certo? Se eu não tivesse Essa correção O que acontecia? A integral de HDL Seria a corrente I Nesse circuito Certo? Se eu calculasse Por essa superfície S1 Se eu calculasse Por esse 2 Daria 0 Violaria Então O princípio Da conservação Da carga Então o que acontece? Se eu calcular Por aqui Da I Se eu calcular Por aqui Da ID Que deve ser Igual a I No caso Certo? Então a corrente Que flui aqui Passa por lá de cá Então a corrente Passa para lá Através dessa corrente De enlocamento Que a gente imagina Certo? Ou seja A gente não viola Nenhuma lei Com isso E E é por isso Que eu posso Passar a corrente Daqui para cá Certo? Nunca passou O problema Ele está no aberto A única exceção É quando você Tem corrente de C Se a corrente de C Não passa Você carrega A capacidade Não passa Por exemplo Um transformador De alta tensão Uma linha De alta tensão Se vocês olharem Aquelas torres Certo? Tem uma cadeia de isoladores De vidro Certo? E o cabo passa Aqui Tem outra torre Lá embaixo Tem uma cadeia De isoladores De vidro Para poder segurar O cabo De 500 mil volts Segurar ele E não Isso aqui É Aterrado Isso aqui É 500 mil volts Então daqui para cá Existe um isolamento Elétrico De vidro Certo? Passa a corrente Daqui para cá Chamada corrente de fuga Passa por quê? Porque tem uma tensão De 60 hertz Passa a corrente Muito pequena De 0,1 miliapére Esses 500 mil volts Passam para lá Porque tem uma Corrente capacitiva Digamos assim Que é exatamente A corrente De deslocamento Que está aqui Que vira uma corrente De condução Aqui na malha Do isolador Certo? Então essa corrente existe Então Essa é a origem Desse efeito Certo? Tá bom? E vamos falar agora Para fechar Sobre Forma final Das equações de Maxwell Vamos revisitar Condições de contorno Válidas agora No caso geral Vou falar sobre o teorema De pointing Que mostra a conexão Entre campos De energia E fluxo de potência Que vai precisar Nesse contexto A gente vai ver Um pouco Revisitar também O conceito De densidade De energia E fazer um exemplo No final Da aula Certo? Bom Então Com a introdução Das equações De Lei de Fala Que na forma diferencial Dá uma rotação Não nula Para o campo elétrico Que a ver Com a taxa De variação Do densidade De fluxo magnético As equações Forma diferencial Da lei de Gauss Tanto para o vetor De densidade De fluxo elétrico Quanto para o vetor De densidade De fluxo magnético Está preservada Não mudou Essa aqui O que? Essa equação Diz que não existem Monopolos magnéticos Diz que carga magnética E aqui você aparece Com a densidade De carga elétrica De volume E finalmente A lei de Ampere Modificada Com a inclusão Do termo Que é a densidade De corrente De deslocamento DDDT Bom Essas equações São válidas Em qualquer meio Em qualquer situação E elas precisam Dependendo do tipo De meio Das relações Constitutivas E as relações Constitutivas Fazem a conexão Porque observe Se você olhar Por exemplo Essas duas equações São equações Diferenciais Em duas variáveis Digamos que você conheça O lado direito Tanto essa função Quanto essa Então as variáveis Que você tem aqui São duas Então eu preciso Conectá-las Aqui também BH E precisa de uma conexão Entre eles Então Essas conexões São as relações Constitutivas No meio material Que da forma Mais geral Possível São dessa forma O vetor De densidade De fluxo elétrico Dado por Esse fator Que é proporcional Ao campo elétrico Aparece a permissividade Elétrica do vácuo Mais o vetor Polarização E no caso Magnético O vetor De densidade De fluxo magnético É a permeabilidade Do vácuo Vezes a soma Do campo magnético O vetor Com o vetor Magnetização Material No vácuo Só lembrando Para vocês P Igual a zero Pois não há Dipolo elétrico O vetor Polarização É nulo Também M Igual a zero Pois não existe matéria Não tem Momento Dipolo magnético M É a densidade Dipolo magnético E P É a densidade Dipolo elétrico Se não tem dipolo Nem magnético Nem elétrico Essas quantidades seriam nulas E no vácuo você teria D igual a Y zero E D igual a Mi zero H Quem são essas constantes Bom Nós sabemos Y zero 8,8 5,4 Vezes 10 a menos 12 Unidades Farads Por metro M zero M zero É 4 pi Vezes 10 a menos 7 Henry Por metro Bom Tem mais uma relação Interessante Importante Que é a relação Entre no meio Que conduz A gente pode também Falar da densidade De corrente elétrica Conectada ao campo aplicado Essa constante Que aparece É a condutividade elétrica Do meio O inverso da condutividade É o que a gente chama De resistividade elétrica Medida em Um metro A menos um Tá A gente vai ver Que essa distinção Entre cargas livres É o que está aqui E cargas ligadas Que é o que está aqui dentro Pode não ser necessária Ou seja A gente vai ver Que a gente pode aglutirar Todo mundo Numa função Permissividade Depois Ou nossa condutividade Então Não precisa fazer Essa diferença Eventualmente Mas vamos deixar assim Porque a gente está Acostumado com essas quantidades Vamos por enquanto Deixar assim Mas No dia que a gente adquira Familiaridade Com esses conceitos De cargas livres E ligadas A gente começa a ver Que essas coisas No regime dinâmico Polarização Que é carga ligada E densidade de corrente Que é carga livre A gente pode juntar Numa contribuição só Que se conecta Com o campo elétrico também Muito bem Então Quais são As grandezas De campo Vocês precisam saber A terminologia Dessas grandezas E as unidades Em alguns casos Eu pergunto isso na prova Quais são os nomes Corretos Unidades SI Então Vamos recapitular Muitas vezes Se fala Dessidade de campo Ou seja Fluxo elétrico Chamando densidade De fluxo elétrico São coisas diferentes Então vamos ver Os nomes direitinho Aqui Grandeza Campo elétrico Vetor campo elétrico São todos vetoriais Unidade SI Volto por metro Ou Newton por coulomb E aí O Newton Bota a unidade mecânica No meio Aqui tem só Unidade elétrica É a unidade de comprimento Que é utilizada D é o vetor Densidade de fluxo elétrico Também conhecido Como vetor Deslocamento elétrico Medida de unidade De pulo por metro quadrado Do sistema SI B é o vetor Densidade de fluxo magnético Ou também chamado Vetor indução magnética Unidade Tesla Ou Weber por metro quadrado Tesla Campo H Campo magnético E não B B não é campo magnético H é campo magnético Unidades Ampere por metro Vetor polarização Mesma unidade do vetor Deslocamento elétrico Por metro quadrado Por quê? Porque polarização Em algumas situações Quando termina numa superfície Isolante Ela cria uma densidade De carga de superfície Igual a mais ou menos A companhia normal Da polarização Então por isso que tem Essa unidade aqui Com um metro quadrado Que é a mesma unidade De densidade de carga Ampere por metro quadrado M é o vetor magnetização Se movem De um ponto a outro Por exemplo Um elétron Um semicondutor E uma lacuna São cargas livres Então seu carro realmente Pode ir de um ponto a outro Um elétron que está preso A um átomo Que oscila É uma carga Mas está ligada Então não é a carga livre Então não participa Dessa definição De densidade de carga Unidade de densidade volumétrica Por metro cubo Densidade de corrente livre Também Existem outras correntes Materiais Que são correntes atômicas Que não aparecem Nessa definição Densidade de corrente É Por unidade de área É metro quadrado Permissividade elétrica Do vácuo A gente acabou de falar O valor dela E a permeabilidade magnética Do vácuo Certo? Então essa é a tabela Que a gente tem que sempre ler E saber direitinho A terminologia A unidade a si E Muita gente Faz o seguinte erro Quando mexe Com a equação de máquina Pega isso aqui Certo? Escreve isso aqui Divergente De D Igual a Rho S Onde S É Coulomb Por metro quadrado Ou seja Densidade de carga De superfície Uma coisa que a gente define também Isso aqui é errado Certo? Dimensionalmente Está errado Tem que ser Por unidade de volume Então se você tem um problema Você tem uma superfície de carga Certo? A carga só está na superfície Não Na superfície E Aqui por exemplo É vácuo Aqui é vácuo Aqui é Rho S Certo? Então a equação diferencial Que descreve esse problema É divergente Se você quer saber Qual a conexão Entre divergente de D E a carga do sistema É divergente de D Igual a Zero Certo? Porque aqui é zero Aqui é zero Aqui é a carga de superfície Que você leva em consideração Nas condições De contorno Mas não aparece nunca Na equação diferencial Então isso é um erro comum Que aparece Ou então Quando você tem uma corrente Numa folha Certo? Estou falando ainda No caso estático Só para exemplificar Para a gente não esquecer isso Tem a corrente de superfície K Aqui vácuo Aqui vácuo Então você vai ver Bom, quem é rotacional de H Nesse problema? Zero Seria J Mas não tem J Nesse problema Tem K J é medido em A pé por metro quadrado K por sua vez Não K por sua vez É Decidade de corrente de superfície A pé por metro Então aqui é zero Ou seja Como é que a gente sabe Que tem a corrente ali Usando condições de contorno É nas condições de contorno Que aparecem essas coisas Essas idealizações Que não aparecem Na nossa equação diferencial Pelo menos não agora Porque ele não usa Algumas ferramentas Que poderia usar para aparecer Mas Com as nossas ferramentas Matemáticas É assim que a gente Veria isso aí Bom, as formas integrais Dessas equações São obtidas Usando os teoremas De Stokes E de Gauss Que são quais? Se você aplica Usa os teoremas De Stokes Integral de volume Do divergente De um vetor É o fluxo Desse vetor Para fora Do volume Que é o nome de Gauss E o distokes Que diz que a circulação Integral de superfície Integral de uma superfície aberta S O rotacional de um vetor É a circulação Então, por escalar Simulação desse vetor No caminho que limita A superfície Então aqui você tem Volume fechado V Limitado por uma superfície Sigma Elemento de área Para fora Dess E aqui você tem Uma superfície Aqui é fechada Que é aberta Ou seja, é uma superfície aberta Elemento de área Dess E o caminho Sempre fazendo Aquela convenção Polegado É o sentido Do elemento de área Então você vê O percurso é feito Com a área esquerda Seria a área S Então esses são os teoremos Utilizados Para ele sair Da forma diferencial O que você faz Pega isso aqui Integra Ambos dos membros Dess Escalar Integra aqui Certo? E aqui, por exemplo Usa o teorema de Stokes E você vai ter Uma relação integral O que a gente obtém Fazendo esse procedimento? A gente obtém Coisa que a gente já fez Várias vezes aqui no curso No curso anterior De eletromagnetismo 1 Aqui estão os elementos A colecção Tem que ser bem conhecida É assim a geometria De integração Caminho e área aberta Remediária No sentido correto Superfície fechada A remediária Para fora da região E volume limitado Na superfície Então com isso Você tem a forma integral Da lei Das equações de Maxwell Só observando aqui Aqui a derivada É parcial Porque aqui Eu estou em um ponto De espaço fixo Não existe Uma variação De geometria Nem integração existe Está falando de coisas Diferenciais Ponto a ponto Então não estou Pegando a superfície Aumentando e diminuindo Estou em um ponto de espaço Então eu só estou vendo Olhando as variações No tempo de B Não existe uma grandeza integral Chamada fluxo Por exemplo Que eu vario a geometria É só um ponto de espaço Então aqui é a derivada parcial Porque é ponto a ponto E aqui é a lei Mais geral Na verdade A lei integral Original Resta Consequência Da lei integral Isso aqui é a derivada Total do fluxo Circulação do campo Fm Induzida Igual a Essa é a lei de Ford Menos que ele tem fluxo magnético Fluxo elétrico Igual a carga envolvida Nada mudou Nessa lei Fluxo magnético Igual a carga magnética Envolvida Que é zero E a circulação de H É a corrente De condução Mais A corrente De deslocamento Envolvida Você tem aí Observe que a derivada Total Eu posso variar a geometria Artificialmente também Ter uma avaliação No tempo Dessa Então As equações de Max São essas quatro equações Mais as relações Constitutivas E mais as condições De contorno Para ele poder resolver Essas equações Observe que Que são No fundo Relações integrais São interessantes Mas em geral Mas em geral As incógnitas Estão dentro De integrais E e B Aqui no caso D Geralmente você conhece As fontes Você conhece A densidade de carga Você conhece A densidade de corrente Você quer saber os campos As relações As relações integrais São interessantes São leis básicas Interessantes Mas as incógnitas Estão dentro De integrais E equações integrais São mais difíceis de resolver Tem que integrar Você que não conhece Então O que a gente faz Em geral A gente usa Equações diferenciais Porque equações diferenciais Você pode resolver Ponta a ponta E aí Mas para resolver As equações diferenciais Nessas grandezas Eu preciso saber Como os campos Se comportam Em materiais diferentes Precisa de que? De condições De contorno A gente precisa saber Eu só tenho duas regiões Um e dois É preciso saber Dado o campo de um lado Como é que eu conecto O campo em ambos os lados De uma interface Entre dois meios Então Essas condições Que a gente deriva São supergerais Não depende Se o meio é linear Ou não linear Ou isotrópico Ou não isotrópico Essas condições são gerais Essas condições Vão estabelecer Conexões de componentes Normais de campo Componentes transgenciais De campo E assim por diante Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer Uma forma integral Um pouco diferente Da forma tradicional Da equação de Maxwell Isso aqui nós temos Um cilindro De integração Esse cilindro tem Uma área de base Diferencial Delta S E uma altura pequena Então a gente quer fazer Usar a integração Usar a forma integral Da equação de Maxwell E fazer Tem o campo dos dois lados Aqui você tem os campos Do lado dois Vou chamar de F Field Do lado dois Pode ser qualquer um Dos quatro campos E o campo do lado um A gente quer Esses campos Têm solução geral Por exemplo Negação diferencial É isso que você tem E você quer saber Bom Como essas soluções gerais Se conectam Na interface Entre os dois meios Então eu vou pegar E fazer Usar a relação integral E fazer esse H tender a zero De forma que eu consiga Conectar os campos Exatamente na interface Então observem Que nessas condições Contorno Que a gente vai derivar A gente vai usar Só um vetor Que define Quem é um E quem é dois N É um vetor unitário Certo? Que vai de um Para dois Se o meu meio Um for em cima E o dois for embaixo Então N está Para baixo Então N É quem define Quem é um E quem é dois Então dado um E dois Você já sabe Quem é N N vai de um Para dois Nós temos aí As equações de máximo Tem dois tipos De equações Tem duas equações Que são equações Envolvendo fluxo De campo Certo? Que equações são essas? São aquelas que tem O fluxo Posterior da superfície Fechada É alguma coisa Do lado direito Se fosse Densidade de fluxo elétrico Isso aqui seria o que? Densidade K Né? Se fosse Densidade de fluxo Magnético Seria o que Aqui do lado de cá? Zero Então tem equações Integrais Que são as equações É De fluxo De campo Né? Então duas equações Dessas Uma envolve B E a outra envolve D Vão gerar duas Condições de controle Tem outras duas equações Envolvendo circulação De campo Que é a lei de Ampère E a lei de Falladay Né? A lei de Falladay É modificada Ambas são dessa forma Na circulação De um campo É igual A integral De superfície De um vetor Onde S É limitado por C Né? 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 Vai usar essa lei Vai usar uma forma Um pouco diferente Dessa relação aqui Vamos olhar Exatamente Isso aqui foi Algo derivado Da relação diferencial Usando o teorema De Stokes A gente vai voltar Um pouquinho E... E... Deixa eu só É... Observe que você tem as equações Envolvendo É... Campo elétrico Ou o campo magnético Né? Tocional de H Estrada de corrente Mais DDDT São equações semelhantes Né? É... Então elas são mais ou menos Da forma rotacional De um vetor F Igual a um vetor Um segundo membro Não importa quem é Pode ser esse vetor Ou esse aqui Certo? Que eu chamei de G Né? Então essas equações São desse tipo aí Ambas as equações Que... Que... Que deram origem A circulação Equações integrais São equações diferenciais Que tem rotacional De um vetor Igual a outro vetor Né? Se eu integrar Ambas ao membro Do volume Né? Integral de volume Observe que é um pouco Diferente do que a gente Faz normalmente Eu obtenho Integral de G Né? Simples integração Direta de volume Eu não estou usando O que eu não estou Estou falando De integração diferente De volume E aqui existe Também Aqui um teorema Que me dá A integral De volume Em termos De uma integral De superfície fechada Que é o análogo Do teorema de Gauss Integral desse vetor Esse aqui é um vetor Tá? O resultado Dessa integração É um vetor Então essa integral Vai dar O equivalente Vai dar isso aqui DS vetorial F É um teorema Associado a esse tipo De operação Né? Então isso aqui dá Essa integral De V de G Então nós temos As equações Envolvendo Rotacional de E Ou H Que são representadas Dessa forma Geram uma forma Integral equivalente Que é essa forma aqui É Observem que Isso é o dual Né? É Essa conexão aqui Se vocês olharem Isso aqui é análogo Daquela outra Que é o teorema de Gauss Que é isso aqui Ó Se eu botar um ponto aqui Que vira um ponto Certo? Então a integral É a integral Do divergente De F DV É igual ao fluxo Que esse produto Aqui escalar É o fluxo Pra fora Da região Limitada por sigma De F Existe um análogo Que é a integral Do rotacional De F DV Que é um vetor É a integral De superfície Do produto Vetorial De DS Com F Tá bom? Então Ao invés de usar As equações Escaladas De circulação A gente vai usar Uma equação Vetorial Pra derivar As condições De contorno Então nós chegamos A essa Forma aqui Ao invés de usar Essa aqui Que ele poderia usar Também pra derivar A condição De contorno Isso a gente fez No procedimento De automático 1 Não vamos usar Essa aqui Vamos usar Essa aqui Certo? Se a lei É rotacional De F A lei diferencial É essa Igual a um vetor G Então a lei integral Pode ser escrita Dessa forma Aqui Ok? Então são duas Leis gerais Que a gente vai usar Pra derivar As condições De contorno Fluxo de um vetor Pra fora Superfície fechada É a integral De volume Da função Densidade Que aparece No segundo membro E a integral De superfície Que é também Na mesma Superfície fechada Certo? Só que é Ds vetorial É uma integral Muito semelhante É muito semelhante As duas relações G Escalar Aqui E G vetor Certo? Então observe que As quatro equações De max São dessa forma Aqui Na forma integral Se você quiser Duas assim E duas assim Certo? Ok? Então o que a gente vai fazer? Nas condições de contorno Sigma É a superfície Do cilindro Externa A tampa de baixo Né? Está aqui E a tampa de cima E V é o volume Limitado Por sigma A gente vai fazer As contas Esses negócios Integrais E fazer O limite De quando H vai pra zero Então vamos fazer Pra essa forma aqui Então o que a gente faz? Se eu for Utilizar essa forma Então o cilindro Vou fazer aqui Um desenho separado Então aqui você tem aí Mais ou menos Um pedaço Esse cilindro Está interceptando A interface Né? Está interceptando aqui Numa área de base A gente chama de Delta S Aqui é o lado 2 E aqui é o lado 1 Então se eu calcular Integral do Lado 2 e 1 De DS Escalar F Fuxo Né? Sigma Eu tenho a integral Na superfície lateral De altura H Mais a integral Na tampa de cima Mais a integral Na tampa de baixo Na tampa de cima Nós temos O F No meio 2 Né? E o DS Nessa tampa de cima Né? Na tampa Superior O DS Né? Ele é Como essa área é muito pequena Esse aqui vai ser Mais ou menos Delta S N Na tampa inferior O DS Vai ser Aproximadamente Delta S Vezes O vetor Para baixo Né? Que é Menos N Né? Na superfície lateral Você vai ter Um vetor Radial Aí, né? Que não vem muito ao caso Não vai ser necessário Explicitamente saber quem é E você vai ter Uma parte do campo Do lado 2 E uma parte do campo Do lado 1 Mas o resultado Dessa integral Vai dar o que? Né? Campo Do lado 2 O resultado integral Ele é o produto escalar Do campo Com isso aqui Vai dar Campo No lado 2 Produto escalar Com essa área Mais Campo Do lado 1 Produto escalar Com essa área aqui Mais uma contribuição Na superfície lateral Que é proporcional A área Dessa superfície E essa área Por sua vez Proporcional H Mais Uma constante Que eu chamar de Alpha Que varia com H Esse é o fluxo E isso vai dar Integral de volume Da função Que aparece no segundo membro Que é No caso A função G minúsculo Que não está aqui Está certo? Aqui seria um G minúsculo Então aparece a integral de volume G minúsculo Quando o volume Tende a zero Isso aqui vai dar Mais ou menos G Delta S Vezes H É o volume Envolvido Todo o volume Diferencial Então Ou seja Então É isso que a gente Quer saber Que é o limite De quando H Tende a zero Do fluxo Que é o limite De quando H Tende a zero Da integral do volume De GDV Então O que a gente mostrou Esse resultado Dá F2 Escalar N Delta S Menos F1 Escalar N Delta S Ele tem mais um termo Mais Limite De quando H Tende a zero E a alfa H Daí você tem aí O limite Da função O delta S Sai do limite Então ficaria aqui Delta S Limite De quando H Tende a zero Do produto GH Ok Muito bem Bom observe Isso aqui Essa constante Ela tem a ver Com o campo F1 F2 Campos Então os campos Existem em todo espaço Então quando Esse campo aqui Ele não se concentra Na superfície Então eu não tenho Campo de superfície Eu tenho o campo Distribuído Quando H tende a zero Então esse termo aqui Vai pra zero Tá Então no primeiro Membro eu vou ter Delta S N N Eu vou descalar Com a diferença F2 Menos F1 Vamos lá Já voltei Vamos lá. Bom, o segundo membro vai dar delta S e se o limite existir, observe que isso é uma grandeza de densidade, densidade de carga, por um metro público, certo? Se o limite existir dessa grandeza aqui, isso vai dar uma função de densidade de superfície, que é, isso aqui é a grandeza de quantidade de volume vezes o comprimento da grandeza de quantidade de área. Então, se isso existir, isso aqui vai dar uma densidade superficial da função G, tá? Então, isso aqui vai dar G de superfície. Então, acontece os botões, se existir esse limite, daria, então, em resumo, né? N escalar. Na verdade, esse CF é redondo, né? Eu fiz reto aqui. Você não adiantou absolutamente nada eu ter falado em pessoa. É, GS. Como é assim, é que a gente não disciplinou, a pessoa não corredou aqui ainda. O seu parâmetro já tá me querido. E aí, você já tá me querido. Certo, pessoal? A condição de um contorno derivada das equações de fluxo, né? De forma direta, é essa condição aí, tá? Bom, é... Então, observe, né? Se você usar aquela condição de contorno, deixa eu botar aqui, né? N escalar, né? F2 menos F1. É a grandeza, a densidade que aparece na equação de superfície, né? Certo? Bom, se a equação de fluxo é a equação de fluxo magnético, né? Então, seria N escalar B2 menos B1, igual a densidade de carga magnética de superfície. Não tem carga magnética, então vai dar zero, tá? Se for a densidade de fluxo elétrico, então aparece aqui a densidade de superfície de carga, que nós sabemos que pode existir, né? Se você tiver uma interface entre um condutor e um isolante, se você carregar no condutor perfeito, né? Carregar esse condutor, a carga vai pra superfície, né? Mesmo um condutor imperfeito. Se você joga uma essência de carga no condutor, ela vai pra superfície. Vai ter carga de superfície. Então, essa densidade de superfície de carga pode existir, ela vai existir, né? Todas as vezes que você tem essas interfaces aí, tá certo? Condutor isolante, ou mesmo condutor, condutor. Por exemplo, você tem um fluxo de corrente num contato entre dois condutores, certo? Mesmo no regime estacionário, aparece uma densidade especial de carga. Esses são os famosos efeitos capacitivos, né? De contatos, né? Então, você quer minimizar esses efeitos pra o seu circuito ter mais velocidade, né? Pra não diminuir a velocidade do circuito. Então, essas densidades de carga de superfície existem, né? É importante observar que no regime estático, né? A gente viu nos exemplos de eletromagnetismo 1, você pode especificar a densidade de carga de superfície, independentemente, obter o campo a partir daí, né? Como é que é isso? Bom, eu tenho uma esfera condutora, aplico o potencial V, C é a carga da esfera, e a carga tá uniformemente distribuída. Então, você tem uma densidade ρS igual a, especificada, né? Q sobre 4πA2. E disso, eu obtenho o campo. Qual o campo de uma esfera carregada com densidade artificial dada por isso? Então, isso ocorre muito, né? Então, no regime estático, isso pode ser especificado independentemente de você obter os campos. No regime dinâmico, vocês vão ver isso com o passado do uso dessas equações, os campos são independentes do conhecimento dessa densidade de superfície de carga, e no fundo, ela é que é determinada a partir dos campos. Então, no caso dinâmico, você resolve os campos, e não precisa dessa, no fundo, não é necessário essa condição de contorno aqui. Porque, no fundo, você não conhece o ρS, no caso dinâmico. Você calcula todos os campos, no final, e vê, bom, quem é a descontinuidade na componente normal, né? Porque você quer a componente normal de D, sabe? Quem é a descontinuidade? Se ela existir, ela é a densidade de carga de superfície, na superfície condutora, né? Que existir no seu problema, tá? Então, a gente vai ver, por isso que for resolver o problema envolvendo campos dinâmicos, a gente nem vai olhar para se é condição de contorno. Ela é importante, é importante conhecê-la, mas no caso dinâmico, ela não é necessária. Mas ela é usada para quê, né? Bom, uma vez determinados o D e o D2, eu descubro quem é o S, dessa condição aqui, certo? Muito bem. Bom, então, voltando aqui no nosso caso... No nosso caso das grandezas que envolvem circulação de campo, a gente modificou a forma integral, que é a dual do teor de graus, né? Então, isso aqui você tem a integral na superfície fechada do produto vetorial é igual à integral da função G que aparece no segundo membro da equação do Max. Isso aí, na equação do Max, vocês observam, né? No caso, por exemplo, o rotacional de E é menos V, B, D, T. O rotacional de H é J mais T, D, D, T. Então, observem que você tem um termo que é um termo que não é derivada de tempo e outro termo que é derivada de tempo. Aqui não existe o termo que não tem a derivada, né? Nesse termo aqui, certo? Só tem derivada no tempo. Ou seja, essa função G pode ser escrita dessa forma, né? Um termo que não tem derivada parcial, um tempo e outro termo que tenha. Se for a equação para o campo elétrico, né? O lado direito é menos DB, D, T, né? Então, num caso, por exemplo, na lei de Faladine, você teria R igual a zero e T igual a menos B, né? No caso da lei de Ampere, R seria lei de Ampere, né? Modificada. Você teria R igual a densidade de corrente e T seria a densidade de, o vetor de densidade fluxo elétrico. Então, eu posso, essa é a forma geral, o meu vetor G, nos dois casos, pode ser decomposto assim, né? Então, essa equação, na verdade, pode ser escrita dessa forma que pega os dois casos, certo? As duas relações por rotacional geram essas formas de integrada aqui. E vamos agora, de novo, né? Aplicar essa equação para o cilindro diferencial. Você tem o seu cilindro diferencial novamente, né? Tem uma superfície, uma interface, E aí você tem o seu cilindro diferencial aí, né? Altura H, certo? Talvez... Meio 2, meio 1, N mais 1 para 2. A área é delta S. Então, o lado esquerdo da equação aqui é a integral de DS, vetório F. O raciocínio é muito parecido com o anterior, só que agora as coisas são vetoriais, né? No limite de quando H tende a zero, dessa integral, primeiro membro, isso aqui vai dar o quê, né? Vai dar esse vetor, produto vetorial com F do lado 2, já no limite, porque esse resultado não depende de H, né? Então, isso aqui vai dar delta S, N vetorial F do lado 2. Do lado de cá vai dar menos, menos delta S, N vetorial F do lado 1. E uma contribuição lateral, que é proporcional H e que é um vetor. Então, é bem semelhante. Vou botar, inclusive, o mesmo símbolo. Mais um vetor, ele chama de alfa, proporcional e no termo é proporcional H. Mas, na realidade, isso aqui seria mais limite de quando H tende a zero do vetor que dá no vetorial do resultado lateral vezes algo que é, vezes o comprimento H, né? E no segundo membro, a integral de volume vai ser o quê, né? Limite de quando H tende a zero. A gente está usando aqui R, D, V e D, T, D, D, V. É muito simples, né? R, Vamos deixar assim, porque tem R do lado 2 e R do lado 1, mas vamos deixar R em geral, certo? Porque isso vai virar uma coisa na interface. Então, isso aqui vai dar R, H e um delta S que eu tiro daqui, tem um termo, certo? Então, limite isso aqui, mais um delta S limite de quando H tende a zero de quem, né? H vezes DT, DT, né? Não é isso? DT, DT. Lembrando, a gente precisa saber, para a gente conseguir aqui, a gente precisa saber o significado dessas coisas. Isso aqui, quando existir, vai ser densidade corrente. Isso aqui, quando existir, vai ser campo, certo? O vetor de densidade de fluxo elétrico, que é campo. Campo, permeia todo espaço. Eu sou a somente, eu vou avaliar R, D, D. Eu sou chamou... Mudei a onde? Ao contrário, né? Não, mas sim. Eu sou só o que eu vou... Falta a lei. Se eu chamou R de óleo, eu sou o clínico, por quê? E D, D. Não, porque, veja, se você usar a lei de Faraday, F vai ser o campo elétrico. R vai ser zero, e T vai ser menos B. E no outro caso, o R vai ser o J, o F vai ser o H, e o T vai ser o vetor de densidade de fluxo elétrico. Só isso. Certo? Tá bom? Então, é importante observar, a gente precisa entender, a gente está falando de geral, mas precisa sempre saber o que cada uma dessas coisas é. Isso aqui, quando existir, vai ser J, certo? Isso aqui, quando existir, vai ser ou B ou D, um dos dois, que são campos. Ora, no limite de quando H filha zero, isso aqui é corrente de volume, né? Corrente que ocupa um volume. Se isso existir, vai ser uma corrente de superfície. Densidade de corrente de superfície. Então, isso aqui, se existir limite, vai dar delta S, um vetor R de superfície, que a gente vai relacionar lá com quem quer que seja. O R pode ser zero, então dá zero. Se o R existir, vai dar um R de superfície, certo? E isso aqui, o limite dá zero. Por quê? Isso aqui é campo. O B ou D. Você não tem campo de superfície, tem campo de espaço, não é espaço. Você não consegue confinar campo. Se o campo está alcançando aqui, ele vai existir em todo espaço. Não posso botar um campo só na superfície. Isso não existe. Porque campo é imaterial, né? E essas coisas aqui são materiais, corrente, que é carga elétrica, certo? Então, essas coisas podem estar localizadas. Então, aqui eu posso ter uma grandeza de superfície, mas aqui não. Então, esse limite dá zero, certo? Então, o resultado é esse limite aqui também vai para zero, né? Então, fica o quê? Delta S cancela com delta S e nós ficamos com a lei que é N vetorial a diferença da esse vetor aqui, certo? Que dá essa leizinha aqui, né? Que é acontecendo no contorno envolvendo as grandezas rotacionais, no caso, os campos de rotacional, certo? Bom, se a gente está falando do campo elétrico, né? No campo elétrico, no caso da lei de Faladay, o R é zero, né? Não tem R na lei de Faladay. Tem o DBDT, certo? Então, automaticamente, é essa a lei que a gente obtém. N vetorial é do lado 2 menos E do lado 1 calculado na interface da zero, certo? Eu já interpreto cada uma dessas coisas, né? E a segunda lei é a lei envolvendo o campo magnético. N vetorial H2 menos H1 é igual a um vetor K, que é a densidade corrente de superfície, né? Então, observe aquilo que eu falei antes, né? Na equação diferencial, se você, de fato, tem uma superfície de corrente, você tem uma equação diferencial, digamos que a gente está no caso estático, né? Só para a gente simplificar. Que é rotacional de H igual a zero. Mas na condição de contorno aparece o K, certo? Embora ele não apareça na equação diferencial, mas quando você resolve a equação diferencial, você vai ter que conectar os H dos dois lados, é aí que o K vai aparecer. É nesse momento. Ele não vai aparecer aqui, vai aparecer quando você resolve as soluções gerais e amar as nessas condições de contorno aqui, certo? Ok? Só observando, né? Essa densidade superficial de corrente é uma idealização válida para um condutor perfeito, que é o quê? é um condutor de condutividade infinita, né? Então, só nessa situação ideal, essa densidade de corrente existe numa superfície. Ela não se espalha no material. Mas no caso real, os campos se distribuem em volumes, né? Condutores, e não há densidade de corrente de superfície. Ou no caso dinâmico, o campo penetra dentro do condutor, certo? Vai penetrando, a extensão depende da frequência. A frequência aumenta, a gente vai ver isso aí, né? Que a penetração começa a diminuir, mais a corrente se distribui numa pequena região do condutor. Então, rigorosamente, a corrente de superfície não existiria num condutor perfeito, imperfeito, né? Certo? Então, no caso real, condição de contorno, exceto esse caso idealizado, que a gente está acostumado, né? Vamos idealizar que o condutor é perfeito. Então, você tem essa condição de contorno aí, certo? Bom, o que quer dizer essas condições de contorno, né? Falou, falou e não interpretou. Vamos revisitar isso. por exemplo, voltando lá, né? N escalar, vamos falar para o B, né? B2 menos B1, né? quer dizer que o B normal do lado 2 na interface é desculpa, esqueci de terminar a equação. Quase zero. Isso quer dizer que B do lado 2 normal, né? Companhia normal de B é igual a Companhia normal de B do lado 1. É só na interface. Então, se você fizer uma função que me dê o campo B normal, essa função tem que ser como? Aqui é a interface, certo? Digamos que essa aqui é a coordenada normal. Eu estou me movendo aqui está a interface. Digamos que eu estou essa isso aqui é um comprimento uma coordenada que vai autonomar a interface. Então, eu estou calculando B do lado 1 e B do lado 2. aqui é o lado 1 aqui é o lado 2, né? Então, B é uma função, né? B normal é uma função que varia, certo? Chega aqui e faz alguma coisa, né? E aqui começa agora B do lado 2. B do lado 2, normal tem que ser o mesmo. Varia de outra forma, né? Mas aqui essa função é contínua. A derivada não precisa ser contínua da função, mas a função em si é contínua, certo? Pode ser um bico aqui, por exemplo. A gente pode fazer isso, né? Fazer isso. A derivada dá uma coisa aqui e dá outra coisa aqui, certo? Mas elas se emendam continuamente. No caso do D, existindo necessidade de carga superficial, então, a condição que nós tivemos foi N escalar D2 menos D1 igual a O S, né? Então, o que nós temos aí, certo? D do lado 2, normal D do lado 2, normal menos D do lado 1, normal é uma descontinuidade de O S. Ou, caso não existe densidade de carga superficial, há continuidade. Então, o que a gente faria? Teria uma função dependendo do sinal da carga da interface, você pode dar um pulo para cima ou para baixo. se O S for positivo, por exemplo, né? Então, você vem aqui do lado 1 e vai para o lado 2, então, você vem para cá e, de repente, você tem que pular, né? De O S, digamos, para cá para ir para o lado 2, né? Esse pulo aqui da companhia normal de D, que é esse que a gente está fazendo aqui, D normal versus a coordenada normal, é a quantidade de O S, que tem a mesma unidade, né? Com 1 metro quadrado, certo? Se o O S for negativo, o pulo é para baixo, né? Um salto para baixo. Cai de O S, certo? Mesma coisa para o campo E e para o campo H. O campo elétrico, isso aqui é N vetorial, o vetor diferença igual a zero. Isso quer dizer que esse vetor é paralelo a esse. Certo? O vetor diferença é rigorosamente paralelo ao vetor normal. O que quer dizer isso? Você pega a interface, que está normal, lado 1 e lado 2. Então, pega o campo do lado 1 e bota ele aqui. vamos traçar o campo do lado 1, certo? Esse aqui vai dar um campo, digamos, que faz isso. O campo do lado 1, eu só estou desenhando ele. Não quer dizer que ele está existindo no lado 2, não. Eu só estou desenhando ele, a ação do campo e traçando ele aqui no mesmo espaço, certo? Esse aqui é 2, é 1, certo? Digamos que o campo 2, vou traçar o campo 2 aqui, o que ele tem que fazer? O vetor diferença é 1 menos E2 ou E2 menos E1, vou botar o... Tem que ser tal que a diferença de um vetor paralelo. Então, eu tenho que terminar o vetor E2 numa linha, ele é um vetor bem definido, mas eu sei só que ele termina numa linha, né? que é paralela a essa linha aqui, normal. Por quê? Porque o vetor de diferença é o vetor que vai de cima para baixo, aqui no caso. Esse é o vetor E2 menos E1. Esse aqui é o E2 que eu esqueci de dizer. Esse vetor, eles são polineários, né? Então, o ponto do vetor é o E2 a 0. O que quer dizer isso? Esses vetores têm a mesma componente tangencial na interface. Essa condição do contorno quer dizer é tangencial, é contínua. Certo? Mesma coisa com o campo magnético. O magnético, se não existir corrente de superfície, vai ter uma componente tangencial contínua. Se existir, então vai haver uma conexão entre as direções que vocês podem ver e analisar. Certo? Ok? Então, a gente precisa dessas condições de contorno. Para calcular a reflexão de luz, a gente precisa usar condições de contorno. Para saber se você joga um feixe de micro-ondas e atravessa uma parede, eu preciso saber condições de contorno, para saber quanto vai voltar, quanto vai passar para lá de lá. Então, tudo isso é problema de resolução usando condições de contorno. então, a importância disso aí, certo? Bom, a gente tem agora vamos falar sobre teorema de ponte, né? A gente vai começar a definir o que vem a ser potência eletromagnética, né? Fazer conexão com energia, com dissipação, energia armazenada. Então, isso vai surgir naturalmente, a gente vai definir uma grandeza, né? E essa grandeza vai mostrar as expressões da energia que vão aparecer que a gente já conhece. então, essa grandeza é esse vetor S por definição, né? Esse produto vetorial é vetorial H que é chamado o vetor de ponte. Qual é a dimensão desse vetor, né? Só a gente olhar aqui, né? Dimensão de S é dimensão de E vezes dimensão de H é medida em que? Qual é a unidade de E no sistema S? Campo elétrico? Unidade do campo elétrico no sistema que? Volts por metro. E H? Ampere por metro. Volt vezes amperes dá o quê? Watts por metro quadrado, né? Então, esse vetor tem dimensão de densidade de potência, né? Certo? Então, vamos analisar. Bom, a gente, densidade de potência por unidade de ar, então, esse é um vetor densidade de fluxo, né? Fluxo é aquilo que se você calcular a integral de superfície daquela quantidade, se calcula, por exemplo, se eu tiver uma área, imagino, né? Então, intuitivamente, né? Se isso aqui é por unidade de área, é que nem densidade de corrente, né? Se você calcula a integral de densidade na área atravessada, você tem a corrente que passa, certo? Se você pega a densidade de fluxo elétrico através de uma superfície, você tem o fluxo que atravessa aquela superfície. Fluxo magnético também, densidade de fluxo magnético através de uma superfície integrada dá fluxo magnético. Então, aqui vai dar fluxo dessa grandeza que vai dar watts, vai dar potência no princípio. Então, o que eu preciso? Eu vou querer calcular, certo? Vou querer calcular essa quantidade, né? Eu vou querer calcular fluxo, né? Dessa grandeza aí, certo? Eu vou usar elemento de área a partir... Não sei se você está usando desde o começo, né? Não sei se você está usando isso antes. Eu acho que eu tenho que mudar nesse meu livro aqui. É. Elemente de área, né? Vai ser modificado em geral. A gente vai usar sigma para elemente de área, seja aberta ou fechada, para não confundir com a própria letra S do vetor de densidade de fluxo, né? Densidade... do vetor de ponte, certo? Isso aqui, pelo termo legal, seria integral do divergente de S, né? Então, para mim chegar aqui, eu preciso disso. Certo? Então, vamos fazer isso, né? Então, como S é E vetorial H, eu preciso de divergente de S. Né? Isso aqui existe uma identidade vetorial que permite expandir esse divergente, vamos usar essa identidade, né? Então, você tem aí o divergente de S. No fundo, eu quero calcular... Para facilitar, eu vou calcular menos o divergente, certo? Para ver já já por quê? Por que esse menos aqui, né? Porque o menos aqui é o seguinte, se isso aqui é o fluxo posterior da região, menos, a integral de menos S vai dar o fluxo para dentro da região. Só isso, né? Isso vai permitir interpretar isso corretamente. Então, isso aqui vai dar menos... Deixa, deixa, depois eu boto o sinal. Eu boto o sinal. Bom, isso aqui vai dar expandindo divergente do produto vetorial, vai dar é um tipo de produto misto, não é? Parece, né? H, produto escalar com rotacional de E, menos E, escalar rotacional de H. Vou botar assim, né? Certo? E daí nós temos nossas equações máximas, né? A gente sabe quem é a rotacional de E, sabe quem é a rotacional de H. Pela lei de Faraday, de forma diferencial, isso aqui vai dar menos DBDT. Isso aqui vai dar menos H, escalar, DBDT. E a rotacional de H, quem é? J, né? Mais DDDT. Então, você quer ver que a menos E, escalar J, menos E, escalar DDDT. E aí você fica com essa, deixa eu salvar aqui, tá aqui, né? Um pouco depois. Então, você fica aí com, isso aqui é o S, né? O vetor S, então você tem menos divergente de S, vamos passar pra lá o menos, certo? Todo mundo é negativo aqui, né? Então, fica menos divergente de S, igual a, esse produto escalar, é com J, isso aí a gente já viu quando o trator de condição elétrica aparece algo assim, tem um significado, mais dois termos, que eu vou juntar eles aqui, é DDDT, mais H, DBDT, né? Certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai integrar ambos os membros no volume, fechado qualquer, pra tentar interpretar isso aí. E daí a gente, quando fizer a integração de volume, vai cair no teorão de Gauss, né? Quando fizer isso aqui, vai dar isso aqui. Então, quando a gente fizer essa integração, vai obter essa expressão aqui, né? Isso aqui é o fluxo pro interior de um volume fechado, limitado por uma superfície sigma, deixa eu fazer aqui pequenininho, sabe? superfície remediária, dá pra fora, tá? Vou desenhar aqui, é um pouco difícil, né? Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer aqui, melhor. Então, aqui você tem, ó, superfície fechada, o remediário é pra fora, né? D sigma, volume é V, superfície fechada é sigma. Então, como eu estou calculando integral de S, produz cada vez menos de sigma, menos de sigma tá pra cá, né? Então, é o fluxo pra dentro desse vetor, né? Então, tem contribuições aqui positivas, né? Tem o primeiro termo, se existe densidade corrente na região, né? Vai aparecer uma contribuição e você tem essa contribuição aqui. Bom, então, o que que é isso? Interpreta como isso? E por quê, né? Porque isso aqui depois vai levar às expressões de energia que nós já conhecemos. Então, isso é interpretado como, como isso aqui é o álcool metro quadrado, isso aqui é metro quadrado, então, isso aqui vai ser uma potência eletromagnética e isso representa o fluxo de potência eletromagnética pro interior da região limitada por sigma, né? Isso deve corresponder a quê? Então, o campo está indo, né? Passando espaço e se essa integral existir e for não nula, uma parte dela é utilizada nesse processo aqui, isso aqui é interação de campo com cargas livres em movimento, certo? Então, o campo bota a carga pra se mexer, então, tem potência sendo transferida pro sistema de cargas, né? E isso, eventualmente, as cargas, se for num condutor, por exemplo, as cargas colidem e começam a aquecer o material, ou seja, vira calor, sabe? Então, o campo eletromagnético põe cargas movimentos que colidem, a energia transferida é perdida, não é devolvida pro campo. Então, em geral, isso aí é o intercâmbio de potência entre o campo eletromagnético e o sistema de cargas livres em V, né? É o primeiro termo, algo que a gente já interpretou anteriormente. Observem o sinal das coisas, né? Se isso for positivo, quer dizer que o fluxo pra dentro de potência foi positivo, ou seja, o campo cedeu energia pro sistema de cargas, certo? Há situações, ao contrário, em que isso dá negativo, certo? As cargas recebem energia pro campo e o campo sai mais fortalecido, amplificado. Amplificadores podem ser feitos, você consegue artificialmente, basta você pegar J e botar no sentido da poste de E, certo? Se você conseguir fazer isso numa região e o resultado líquido seja produzcado negativo, o resultado dá negativo. Então, se você botar 180 grafos de fardo, você consegue pegar energia do sistema de carga livres e dar pro campo. O campo sai mais aplicado, certo? Então, isso é possível, no laser, laser de elétron livres, existem exemplos que isso é possível, certo? Muito bem, mas tradicionalmente, em meios dissipativos, quem fornece energia é o campo do sistema de carga, né? O que é esse segundo termo aí, né? Isso aqui é em watts, certo? Então, isso é energia, né? Alguma energia que a gente vai chamar a energia eletromagnética, né? Taxa de variação, e a taxa de intercâmbio da energia armazenada, esse aqui não tem, com quem, Ah, não, está certo. Da energia armazenada, né? E a taxa de intercâmbio com a interação com dipósitos elétricos e magnéticos. O campo eletromagnético põe os dipósitos para oscilarem, certo? Então, há interação, então, essa interação, como todo material dissipa, essa interação não é totalmente devolvida, em geral, meios com perdas, né? Mesmo não sendo condutores, um meio dielétrico, digamos assim, se você oscila um campo eletromagnético nesse material, esse material põe os dipós para oscilarem, mas aí, há eventos, né? Que eles transferem par de energia para outras formas de energia, acústica, por exemplo, ou perdem em forma de calor, então, toda a energia não é devolvida, não tem dissipação, né? Mas isso aqui seria o termo de energia armazenada, se o meio não tiver dissipação, isso aqui fica oscilando, né? Campo da energia para os dipolos, energia devolvida, é assim por diante. Não vai ter perda de energia no processo. Perdas vão ocorrer como a gente vai, tratar nesse curso, tá certo? Então, a taxa de variação de energia, seria isso aí, né? Vamos olhar com mais calma, se você quiser, você pode escrever dessa forma aqui, né? Escrever aqui. Então, a gente está falando o seguinte, a taxa de variação de energia armazenada, né? D, W, maiúsculo, é M, DT, é a integral de volume, dessa soma, né? É DBDT mais HDBDT, né? essa seria a parte elétrica digamos assim, da energia essa parte magnética mas as coisas são amarradas não é muito certo falar que você tem uma parte e outra, em geral você pode fazer isso em baixa frequência mas depois fica meio confuso isso aí bom, isso aqui, observe isso aqui é a energia isso aqui é a taxa de avaliação do tempo da energia isso aqui é taxa de avaliação no tempo da densidade de energia porque é integral de volume então a gente vai chamar o dw minúsculo é mdt isso aqui é a densidade de energia e a taxa de avaliação dela no volume em cada ponto é simplesmente isso integrando aqui e aí você tem se você quiser calcular a densidade de energia no tempo t você pode integrar isso aqui integral disso a energia desculpa, a densidade de energia eletromagnética no tempo t vai ser integral disso de 0 a t certo? se o tempo 0 a energia você quer saber quanto valeu a energia entre 0 e t basta integrar então muda aqui vai ficar dt bota outra letra para não confundir com esse limite é td dt mais h escalar db dt vou interpretar isso mais ainda então observe a densidade de energia que é esse w minúsculo pode ser escrito assim w e mais w m densidade de energia elétrica e densidade de energia magnética onde w é quem é essa integral aqui observe com essa introdução aqui a energia fica a energia w maiúsculo é a integral da densidade de energia que é calculada assim por integração esse conceito de densidade de energia foi introduzido já antes no curso anterior certo? é o automático 1 e se você quiser calcular w é quem é densidade de energia elétrica seria integral de 0 a t de dt' e escalar dd dt dt' aliás no caso e o w m também seria densidade de energia magnética seria dt' h escalar db dt' porém pode fazer mudança de variável eu posso dizer que num tempo dt a variação de d é o que? isso vezes isso aqui variação de d é vou botar outra led aqui delta d igual a dt' t' dd dt então eu posso fazer uma mudança de variáveis ao invés de integrar no tempo entrega no espaço de estado que eu falei anteriormente tá? então isso aqui vai dar o que? digamos que no tempo t o valor final de d é atingido então isso aqui no fundo é integral de 0 ao valor final de d de e escalar vou botar aqui de novo diferencial de d né? onde o diferencial de d é isso fez isso e aqui também né? integral de 0 ao valor final de de b né? porque a variação integração é b de h escalar delta db né? então isso aqui é integral do espaço de estado tá? aquela integral que a gente falou na na primeira aula ou na segunda aula tá? então a gente pode fazer assim também né? conceitualmente sistema conservativo então lembre-se essa integração é feita num espaço em que os eixos são as componentes do vetor de integração no caso né? por exemplo se eu tô falando do vetor d aqui eu tenho dx dy dz e eu tô fazendo uma integração numa trajetória que vai do valor inicial até o valor final e aqui você tem um vetor né? final df tá certo? esse aqui é o valor final e esse é o integral de linha né? então é o integral de linha esse aqui é o vetor d diferencial de d né? campo elétrico tem um valor pra escalar com esse d e calcula essa integral dessa trajetória se esse é o resultado independente da trajetória é um sistema conservativo certo? a gente vai ver já já o que isso quer dizer tá? então isso aqui se a integral fechada no espaço de estado for nula sistema conservativo tá? não há dissipação a gente vai ver que existia um valor nulo pra isso que quer dizer dissipação certo? mesma coisa aqui né? conservativo no caso do campo B é H escalar db igual a zero certo? tá bom? então vamos analisar esse termo de energia com mais detalhe agora pra alguns casos certo? você tem aqui o resultado né? só pra completar né? então se a gente olhar a formulação como é que ficou o teorema de pointing o teorema de pointing na realidade é esse balanço que a gente acabou de fazer certo? daí tem duas formas diferencial e integral então na diferencial eu tenho o que? o divergente do vetor né? é um termo que é pelo escala de E com J mais a taxa de variação da densidade de energia eletromagnética essa é a forma diferencial forma integral o fluxo do vetor de pointing pra dentro de uma região fechada é a energia é a potência né? utilizada pra pôr cargas de movimento interação né? mais a taxa de variação da energia total armazenada no magnético então essa é a forma bem assim compacta do teorema de pointing tanto diferencial quanto integral né? vamos interpretar mais a energia e ver que ela tem relação com as coisas que a gente fez anteriormente sabe? ok? por exemplo se o meio for linear isotrópico ou anisotrópico então vamos ver o que acontece aí sabe? o que quer dizer isso? né? vamos olhar no caso do meio isotrópico meio linear e isotrópico vamos olhar só pro caso do D por exemplo sabe? quer dizer que eu posso escrever sempre uma relação constitutiva geral né? que é D igual a Epsilon zero E mais P num meio linear e isotrópico isso pode ser escrito assim né? Epsilon vezes E P é linear com E aparece uma função susceptibilidade aqui você combina e gera a função permissividade elétrica do material então todo meio linear e isotrópico você tem um fator de escala entre D e E os vetores são colineares mesmo direção e sentido só difere por fator de escala que é a permissividade do material né? e outra coisa se ele é isotrópico isso aqui é um escalar é um Epsilon escalar paramos de escalar então como é que é a integral de zero até valor final de D né? de E escalar Delta D vai dar o que? ora D é Epsilon E diferencial isso aqui é um D na realidade deixa Delta diferencial diferencial de D ou seja uma variação de D diferencial me produz a variação proporcional de E isso aqui é Epsilon Delta E então faça a mudança de variáveis no parametriz de função de E certo? então DF vira EF então isso aqui vai dar integral de zero então o valor final de E Epsilon E escalar Delta E né? esse é o integral simples de calculado certo? é integral de você pode quebrar em componentes é X Delta X mais E Delta Y mais Z Delta Z cada uma integral de X vai dar o que? quadrado sobre 2 vai dar a soma dos quadrados de E X vai Y vai dar E sobre 2 se dá E ao quadrado ou seja isso aqui vai dar E E escalar E sobre 2 é o que? final né? valor final de E essa é a integração e E E E E E D então isso aqui vai dar um meio de D final escalar E final eu vou tirar o subscrito agora não precisa mais quer dizer o seguinte no meio linear isotrópico a densidade de energia é um meio de D escalar escalar E certo? essa relação que a gente obtém que nós já conhecíamos pra ver que tem sentido se eu fizer por causa magnética vai dar a mesma coisa um meio de B escalar H tá? que é a relação que a gente obteve já nesse curso de automagno 2 né? energia densidade de energia é produto de BH sobre 2 se o meio for anisotrópico bom e linear né? então se você tem agora um meio linear e anisotrópico a relação é linear mas o fator que aparece é uma matriz então você tem se você escreve o vetor D e representa ele como uma matriz coluna né? então a relação vai ser assim né? Dx Dy Dz e é representa fazer uma representação em matriz coluna para poder fazer essa relação entre eles Ex Dy Z então a relação no meio linear e anisotrópico é do tipo D igual a tensor permissividade elétrica vezes E certo? então essa é a relação que você tem que escrever no meio anisotrópico né? no meio isotrópico isso aqui seria escalar então você volta a relação original certo? a relação é linear né? porque se eu modificar é modificar por 2 o D também é modificar por 2 mais agora a relação é essa então o nosso problema é integral do tipo integral de E DD né? observe o seguinte se eu fizer produto escalar esse aqui é um produto escalar né? D produto escalar com E só para a gente né? como é que eu faria aqui eu pegaria a matriz coluna né? é eu eu fazia uma operação para botar ela horizontal e multiplicaria pelo E certo? então seria essa matriz vezes essa dá para o escalar né? então isso aqui dá D transposta com E né? né? por sua vez se eu quiser calcular E com D produto escalar isso aqui vai dar E matriz coluna transposta vezes D né? essas coisas são iguais certo? então essas quantidades tem que ser iguais ou seja D transposta E igual a E transposta D né? então se eu usar a relação D igual a E só E né? então isso aqui vai dar D transposta E matriz 3 por 3 E transposta desse produto vezes E igual a E transposta E matriz E certo? então essa igualdade tem que ser verificada o produto transposta do produto é o produto das transpostas trocadas né? isso aqui vai dar E transposta E transposta E igual a mesma coisa E transposta matriz E ou seja isso tem que ser igual a isso né? a matriz E de um sistema linear isotrópico é igual a só transposta faltou falar uma palavra num sistema linear isotrópico e sem perdas se o meio tiver perdas eu nunca posso escrever nenhuma relação do tipo D igual a S certo? se eu tiver perdas isso aqui não é verdade nem no caso normal certo? eu nunca vou a gente vai ver por que também nos cursos mas eu nunca vou poder escrever D igual a S se o meio tiver perdas a gente vai ver o que é perdas perdas dielétricas certo? porque isso aqui vai ser uma função do tempo isso aqui não vai ser exatamente a mesma função do tempo nunca tem um fator de escala entre os dois tá? então no meio linear anisotrópico sem perdas a matriz Epson eu só posso falar em Epson na idade se o meio não tiver perdas né? mas me valia no tempo então a matriz Epson transposta igual a Epson por que tudo isso? porque isso permite eu escrever o seguinte E escalar delta D é igual a E matriz transposta delta D matriz certo? isso aqui é E transposta isso aqui é Epson E certo? isso aqui vai dar Epson delta E que é mais aqui bom e por sua vez né? D escalar delta E é D transposta delta E matriz normal D transposta é Epson desculpa Epson transposta delta E e aqui de novo fazendo a mesma coisa que eu fiz agora vai dar E matriz transposta Epson transposta delta E certo? como Epson igual a Epson transposta quer dizer o que? essas coisas são iguais certo? então essa é a problemática importante só para mostrar que esses produtos escalários podem ser trocados um pelo outro trocados os símbolos sem alteração do resultado então se isso aqui é igual se eu fizer a diferencial do produto D com E produto escalar isso aqui é derivado de um vezes o outro mais o outro né? vezes a derivada do primeiro isso aqui vai dar D escalar delta E mais E escalar delta D né? como essas coisas são iguais isso aqui dá duas vezes o segundo 2E escalado delta D ou seja a nossa energia que estava lá em cima que não está aqui está aqui fora mas está aqui né? energia que é integral de zero até o valor final de D de E delta D é o que? é o que? um meio isso aqui é um meio disso um meio da diferencial do produto escalar e aí você tem um meio da integral do produto escalar né? até o valor final D F D F diferencial de D escalar E integral da diferencial da própria função né? então vai dar um meio D final escalar E final então ou seja para o meio anisotrópico a densidade de energia elétrica é um meio de D escalar é o meio de potência final mais né? D produto escalar com E então essa expressão vale no meio tanto isotrópico quanto anisotrópico linear certo? sem perdas essa relação é bem geral mesma coisa para WM né? só botar BH aqui certo? que obteria o mesmo resultado né? bom esses são os casos 1 e 2 que se enquadram no mesmo resultado né? W e WM vão ser essas formas aqui bem conhecida né? meio isotrópico ou anisotrópico linear e sem perdas esqueci de botar aqui tá? sem perdas a questão do sem perdas é simplesmente o fato que no regime variante no tempo eu nunca posso falar que D é um múltiplo de E nem B é um múltiplo de H vai se tornar evidente aí no próximo capítulo eu não acho certo? capítulo 7 por quê? certo? bom e no caso geral né? bom se eu não sei a natureza do meio se ele é linear ou não linear o que quer que seja então eu tenho que usar a relação mais geral possível entre D e E para poder entender o que vai dar aqui certo? né? a relação mais geral é qual? para calcular a densidade de energia né? expressado D em função de E aparece uma parte que tem a ver com a matéria né? e bem em função de H então se a gente escrever isso a gente vai ter aqui integrais né? vamos fazer um deles aqui só para ver né? a integral de E escalar delta D por exemplo né? vai ver assim do valor inicial até o valor final vou botar F aqui tá? então quem é D né? é Y0E mais P então vai ser integral de 0 ao valor final depende de quem avaliar a integração é escalar diferencial de Y0E mais P isso aqui vai dar o que? bom vai ter uma integral aqui né? de 0 ao valor final da grandeza sendo integrada que é Y0E escalar DE mais integral de 0 ao valor final de mais 1 Y0 né? é escalar diferencial de P certo? essa integral aqui é fácil de calcular né? vai dar integral de X de X X2 sobre 2 só que é pelo escalar aqui vai dar Y0 1 meio de X escalar é módulo de A ao quadrado né? e fica uma integral agora envolvendo a interação né? do campo com os dipolos elétricos no material algo semelhante é obtido no caso magnético então se a gente fizer as contas com o caso magnético vai dar essa expressão geral aqui ó vai ter um termo que tem a ver só com a permissividade elétrica do vácuo o valor final da agenda de campo elétrico o valor final do H e aparece o termo de interação do campo né? com a magnetização no meio e do campo elétrico com a polarização no meio tá? isso aí a gente pode ir até aqui só no caso geral né? então aí depende como né? a curva de magnetização por exemplo ela é no material né? certo? ou como é que o material se polariza na presidência do campo elétrico certo? vou fazer aqui um exemplo para mostrar as implicações dessas dessa questão aí vamos analisar por exemplo certo? o caso é por que que a gente fala que materiais que tem estereza tem perda né? vamos analisar por que certo? a gente agora sabe como calcular energia variação de energia né? no material magnetizado por exemplo vamos olhar então o material estritamente magnético olha no caso desse seto ela tem que falar a expressão que a gente precisa analisar né? tem esse termo aqui e tem esse termo aqui magnético né? então suponha que você tem um material que tem esse comportamento aqui né? você tem um aqui não está mostrando as linhas dos astros esse aqui é um gráfico né? de M versus H ou seja você tem um cilindro por exemplo um cilindro magnético né? você enrola esse cilindro com um fio passa uma corrente e cria dentro do material campo magnético no campo magnético se você olhar para a lei de ampere o campo rotacional de H é igual a J J livre campo magnético é na realidade uma tradução da corrente que está vindo aqui passando o circuito então isso eu faço o campo variar aplicando a corrente e o material se magnetiza certo? eu produzo uma magnetização M os dipolos tendem a ser alinhados na direção do campo mas os materiais mais interessantes na realidade são esses materiais que exigem misteriosos né? então se você for ver isso aqui isso aqui seria mais ou menos a curva porque infelizmente isso aqui não está mostrando né? a função M de H digamos que você começa a magnetizar o material então você começa daqui vai né? magnetiza chega nesse ponto quando você volta ele não vem pra cá né? o domínio se alinha a interação entre dipolo magnetismo é tão forte que o material retém magnetização mesmo que o campo nulo observe que quando eu tirar o campo aqui eu tenho a magnetização não nula com o campo nulo aqui eu reverto o campo até a ser a magnetização eu tenho magnetização nula a campo não nulo certo? então esse é um material altamente não linear né? e você não sabe o estado do material na realidade né? se eu falar bom, quem é pra andar do campo quem é a magnetização né? se eu comecei a magnetizar daqui assim certo? depois vem por aqui ou volta pra cá né? então se eu perguntar bom, dado um campo quem é a magnetização? eu passo uma linha aqui quem é a magnetização? pode ser isso isso ou isso tem que ser as possibilidades tá? então esse material é interessante você saber o estado anterior pra saber o estado atual certo? certo? como eu tirar essa mas o que eu quero saber é o seguinte suponha que eu varie minha corrente elétrica de um estado inicial a um estado final e volte ao valor original então a pergunta é se esse processo consome energia ou não se a energia é devolvida pro meu circuito certo? se não devolver é porque alguma coisa ficou retida pelo material e isso vai ser dissipado de alguma forma então essa aqui é a questão então eu venho do estado inicial certo? suponha que eu já tenho o campo inicial a corrente inicial reduzo a corrente elétrica eu venho por aqui certo? chego aqui daí vou voltar ao estado anterior mas eu vou ter que vir por aqui porque essa é a curva do material certo? qual é a variação de energia nesse processo? essa é aquela integral fechada que a gente falou certo? então a energia é dada pra essa expressão magnética tem esse termo aqui observe que se eu for num valor inicial até um valor final esse termo num valor inicial vai ser HI HI no valor final vai ser HF e HF só que os dois são iguais o H é o mesmo o H inicial e final é o H2 que está aqui aqui é o H1 então a variação de energia se eu fizer isso e voltar pra cá desse termo dá zero esse termo é como se eu estivesse no vácuo se eu não tivesse material a variação de energia seria o valor inicial desse termo o valor final e ele subtrave dois dá zero então esse termo aqui não vai contribuir então a variação de energia vai ser no fundo essa integral aqui vai ser esse termo aqui a integral fechada dessa quantidade aqui digamos que H e M são colineários certo? quer dizer quando o 1 está no sentido oposto você vai ter o sinal na curva de esterese então observe a variação de energia em indo o valor inicial pro final vai ser o valor final menos o valor inicial vou chamar isso de delta W isso vai ser igual a integral fechada indo do valor inicial pro valor final tem um misero aqui H dm observe dhm regra da cadeia é hdm mais mdh então eu posso fazer mudança de variáveis aqui então essa integral fechada vai ser a integral fechada disso aqui menos essa por que eu estou fazendo isso? porque em geral eu aplico o campo e vejo a resposta então a variação independente na realidade é H certo? qual é a variação desse termo entre o valor inicial e o valor final? ora se eu estou no valor inicial ele vale H2 vezes o valor de m nesse ponto aqui certo? se eu dou uma volta e volto pra cá vai dar H2 vezes o mesmo valor a variação é quanto? vai dar zero então a integral disso aqui dá zero certo? então isso aqui vai ser mi zero integral fechada do produto diferencial de HM menos esse termo aqui mi zero integral fechada do valor inicial ao valor final de m DH né? isso aqui dá zero né? porque o valor final é igual ao valor inicial todos os dois isso aqui dá zero ou seja a gente obtém esse resultado essa integral de HM é menos a integral de m de H né? que é esse resultado aqui certo? né? ou seja a variação de energia delta WM é integral fechada de I até F menos tem um mi zero na frente vou botar aqui tem um mi zero que eu esqueci para ver né? dá menos mi zero MDH certo? agora a minha valia é independente de H e M é a resposta certo? tá aqui a resposta se não é errado aqui não, isso aqui tá errado isso aqui é MDH né? ele dá menos MDH né? que a gente acabou de mostrar certo? foi a hora de copiar e colar eu dou isso aí menos MDH certo? vamos calcular essa integral agora né? então observe né? essa parte de cima é uma função MU de H certo? então quando eu integro de H2 até H1 eu tenho a integral de MU de H né? de H2 até H1 certo? então pelo lado de cima a função é MU de H então a integral dessa função né? com H diminuindo de H2 para H1 certo? depois tenho mais essa integral na ML né? U é de upper superior né? do lado de cima L de lower inferior então a integral de ML de H de H1 ou seja H subindo de H1 para H2 então vai ser a integral disso mais a integral disso né? então é isso aqui a integral da função MU mais a integral da função ML né? aqui H2 é maior que H1 posso trocar a posição daí fica as duas iguais certo? só que aqui muda o sinal né? vai ficar menos MU de H1 até H2 né? percebe aqui botei o menos na frente mais ML de H1 até H2 então as duas são juntadas numa integral só então o que acontece aqui? que é M1 menos ML é esse comprimento aqui isso aqui é de H então o que é essa integral? essa energia é o que? né? é menos essa área aqui certo? né? a integral de N de H fechado dá menos a área do ciclo de esterese se você botar com o sinal que já tinha antes que eu não coloquei aqui a variação de energia vai dar a área né? a menos da constante do ciclo de esterese tá? ou seja esse delta Wm sendo positivo quer dizer que a energia foi cedida para o material então para realizar o ciclo o campo tem que fazer tem que dar energia certo? senão esse ciclo não é feito espontaneamente ele só ocorre se o campo fornecer energia então o campo fornece energia para o sistema tá? e essa energia vai ser o que? dissipada no material em princípio né? não vai voltar certo? porque se você for de novo continuar tem que ser mais energia então essa energia tem que ir embora não pode voltar ela não tá voltando senão ela é devolvida em aquela ciclo certo? ela nunca é devolvida ela sempre é cedida então o sistema tá aumentando a energia vai explodir ou vai dissipar de alguma forma que é o que acontece então todo material que é esterese dissipa energia todos os que você circula a corrente né? então o que o pessoal faz é diminuir essa área certo? pra ter menos perda magnética então eles tentam eles tentam fabricar o material de forma que o cidio de esterese seja algo assim né? com a área bem fininha certo? certo? bem assim bem pequena porque é poucas perdas tá bom? é então a gente vai parar se eu já tem mais alguma coisa acho que não né? para por aqui certo? uma dúvida? tá bom? Obrigada.